Ah, finalmente eu vou deixar esse hospital. Eu vou me recuperar, vou começar a trabalhar. É tudo o que me resta, meu trabalho. Não diz isso, eu tô aqui. Miguel. Ai, que bom que você recebeu alta. Espero que esteja mais animado. Você tem que ser forte. A gente não sabe o que vai acontecer. Como essas pessoas morreram, pode ser que... O que é isso? O que é isso? Você está preso por homicídio culposo. E vou levá-lo para a penitenciária. Meu irmão não pode ir pra prisão com a mão assim. Ele ainda precisa de cuidados. Se recuperar, vocês não podem levá-lo. Não torne isso mais difícil, senhorita. Não, não, vocês não vão levá-lo. Não, não, não. Olha, vem cá. Eu não dificulto as coisas. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Eu não quero ir para a cadeia, por favor. Eu não quero ir. 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 de levá-lo preso. E resistir pode ser muito pior. Tá, claro. A gente se fala. Quem era? Aquela tal enfermeira? É, ela precisa de ajuda. Olha, mesmo que goste dela, não devia ajudá-la. Depois que ela deixou o Rogério, você não devia ter nenhuma consideração por ela. Eu tenho que ir, Cíntia. Ah, é? É, a gente se fala. Eu sinto muito, Miguel. O Bruno disse que você tem que ir com os policiais, senão vai ser pior. Mas ele vai ajudar você, tá? Não se preocupe. Eu juro que tudo vai ficar bem. Eu prometo. Policial, por favor, toma cuidado com as algemas. A operação do meu irmão foi muito delicada. Meu amor, meu amor. Eu juro. Nós vamos tirar você de lá logo, logo. Pobre do meu menino. Tão bom e rodeado de criminosos. Eu daria o que fosse. Qualquer coisa para ajudar você, meu querido. Mas fica calmo. Calma. Meu Deus. Meu Deus, proteja-o. Porque o que ouvi dizer que fazem com os preços quando chegam na cadeia é horrível. Por favor, tenham cuidado. Não puxem ele, por favor. Miguel, esperem, esperem. Miguel, por favor. Toma cuidado. Tenham cuidado com ele, por favor. Se acalma, por favor. No momento não tem nada que a gente possa fazer. Eu acho que tem, sim. O Rogério Monteiro me falou que... Ele pode salvar o meu irmão. É sério? Por que não fala com ele? Porque em troca, ele quer que eu me case com ele. Eu encontrei a salida. Eu encontrei a salida.